Olá família, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. O objetivo da nossa atividade é desenvolver as capacidades motoras básicas, deslocamento no espaço, pular, rolar e saltar os conceitos básicos de tamanho e de forma, maior, menor e comprido, relação espaciais, como dentro e fora. Oi crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. A prof está muito feliz hoje, sabe por quê? Vai ter uma atividade bem legal, tem esse aqui, é o Nico, só que a profinice pegou o Nico da profinéia, sabe por quê? Porque o Nico da profinice foi tomar banho, ele estava sujo, estava fedido, a profinice deu banho nele, ele está secando e a profinéia emprestou o dela, que lindo que é o Nico da profinéia, né? Olha aqui para vocês verem. E nós vamos fazer uma atividade da apostila. Vou mostrar para vocês. Olha aqui, o Nico se escondendo. Aonde que o Nico se escondeu, gente? Fala para a prof. Dentro da prof? Dentro da caixa. Ou dentro dessa casinha? Ou dentro da mala? Vamos descobrir daqui a pouquinho. Aqui a prof tem duas caixas. Uma caixa grande e uma caixa pequena. E essa caixa, ela é bem alta. Olha que grande que é essa caixa. E essa aqui é menor. Vamos esconder o Nico? Vocês ajudam, prof? Além da casa de vocês? Sim? Vamos lá. Será que o Nico cabe dentro dessa caixinha? Será? Fala para a prof. Não, ele é muito grande e ela ficou aberta. Ah, esse Nico. Aqui? Hã? Olha para a prof. Sim. Será? Vou abrir a caixa e vou esconder o Nico aqui dentro. Vocês também têm um Nico ali na casa de vocês? Sim? Sim? Ah, é lindo, não é? Cube aqui dentro da caixa. Não escondeu ele. Ali na casa de vocês, vocês também possam estar escondendo o Nico de vocês. Ou outro brinquedo que vocês tiverem. Certo? Cadê ele? Se escondeu. Nico, cadê você? Ah, vou tirar ele daqui dentro. Vem aí. Que Nico. Ele está tão cheiroso. Que cheirinho esse Nico da prof. Minéia. Deixa ele aqui. Fica aqui, Nico, dormindo em cima dessa caixa. Agora, nós vamos fazer a atividade da apostila. Certo? Combinado? Vocês vão fazer ali na casa de vocês. Junto com a mamãe, com o papai, com a avó, quem estiver juntinho com vocês. Depois de terminando a atividade, vocês vão falar assim, Mamãe, tira uma foto da minha atividade e coloca lá na agenda. Para a prof, dá parabéns. Combinado? Vou pegar a atividade. E o gi de cera. Ah, prof, você vai usar o gi de cera? Sim. Olha aqui. Atividade. O Nico se escondeu, pois tem medo de tomar banho. Onde ele está? Vamos descobrir? O Nico tem medo de tomar banho. Gente, esse Nico vai tomar banho, sim. Onde que está o Nico? Mostra para a prof. Não ouvi. De novo. Na casinha? Não. Dentro dessa mala? Também não. Aonde? Na caixa. Que legal. Vou pintar esse quadradinho. Vocês vão ajudar, prof? Que cor que nós vamos pintar? Eu vou pegar o vermelho. O gi de cera, vermelho. Vou pintar aqui. Esse quadradinho. Bem bonito. Olha que lindo que está ficando. Pintei o quadradinho. Onde que o Nico se escondeu? Quero ver o de vocês. Vamos lá. Bem bonito. Terminei a minha atividade. Que legal que ficou. Agora, para finalizar as nossas atividades, vamos ouvir uma história. Bem legal essa história. O vira-lata filé, de Cláudia Ramos. Eu sou o filé, que gosta de lata. Eu viro na lata. Eu giro em volta da lata. Bato na lata. Faço um som para a moçada. Depois pego uma, duas, três latas. Viro, giro, pulo. Faço malabarismo. Faço tudo com lata. Pode ser grande, pequena, quadrada ou redonda. O que importa é que seja lata. Por isso, sou o filé.